E aí rapaziada, vai começando um vídeo aí, a anarquia que tá aqui hoje, ó E aí rapaziada, ó, quem conhece isso aqui, ó O que será que é, hein? Jumelão do Mercedes O que será que vai virar isso aqui, rapaziada? Esse aqui também, ó Aqui Isso aqui, rapaziada, ó Já é furado, como vocês conhecem Eu vou colocar ele em cima do chassi do caminhão Assim Esse aqui vai ser o pino, ó Pra carretinha Aí esse aqui, ó Esse aqui vem, ó Colocar o pino aqui Eita Não tá achando buraco desse tamanho pra largar a mão, né? Ah, deu certo Olha lá, rapaziada Desceu-me bastante Aí, ó Tá vendo, rapaziada? E ele tem que ter uma forca, assim, ó Porque senão não é onde Depende do lugar onde for passar Quebra o... Aqui o cabeçalho da carreta Deixa eu tirar aqui Pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui agora Com a mão só e meio Aí essa parte É a parte de cima Aí tá de cabeça pra baixo, então Aí eu vou colocar aqui, ó Aí eu já lixei aqui pra tirar a tinta, tá vendo? Vou colocar aqui Colocar no esquadro certinho E fazer a solda Entendam? Eu vou soldando aí Eu vou mostrando pra vocês aí Fazer o cabeçalho da carretinha aí Positivo? Mais tarde eu mostro pra vocês Eu vou ver se nem termina em longe Sabadão Hoje as molas tá chegando Mercado Livre Vamos ver o que que vai vir aí Rapaziada, fiz a solda aqui Queria mostrar pra vocês que jeito ficou Vocês tem uma ideia aí, ó Vai ser difícil o telefone focar aqui Coloquei reforço O telefone não foca o direito ali Vai dar pra vocês verem muito bem Que ficou Aí ó Fiz uma solda bem grossa Volta tudo E aí eu peguei a chapa Fiz um reforço, tá vendo? Aqui ó Fiz, desci aqui E puxei ali, ó Tá vendo? Mas aí se caso tomasse um tranco muito feio Aqui A chapa pode estufar A chapa faz assim E não adianta nada o reforço Eu peguei outra chapa Grossa, tá vendo? Ó E aí reforcei até ali, ó Ó Tudo soldado, ó Aqui e do lado de lá tudo Tá vendo? Porque aí não tem perigo de Aí, ó Aí não tem perigo de entortar pra trás Não vou dizer pra vocês que é impossível Porque Máquina vocês já vir, né? Tá vendo? O certo era colocar outra aqui agora Só que aqui vai outra chapa Deixa eu pegar pra vocês verem Aqui vai essa chapa aí, ó Deixa eu ilustrar pra vocês verem o que vai acontecer aqui, ó Acho que já vai ter que tirar um pouquinho aqui Olha lá, vai mesmo Tá vendo? Pra fechar o chassis, ó Aí vai ficar aqui, ó Fechado, ó Pra fechar a boca Já vai ter que tirar um pouquinho Tá vendo? Positivo, meus queridos? Então tá aí essa Essa parte aí, ó Quase concluída Acho que eu vou soldar uma pequenininha aqui, ó Mais baixinha O chanfradinho e o retinho mesmo aqui, ó Que aí evita de fazer isso aqui, ó Entendeu? Porque não vai ter jeito de apoiar em cima Como é que eu vou soldar de cima? Com a chapa aqui, ó Ó Não consigo fazer a solda Não fica bom Enfim, vai ficar longe Um pouquinho Menos que isso, né? Mas um pouquinho longe Então não tem o que fazer Olha lá Tá vendo? Mas vai ficar bom Acho que vai ficar bom, sim Eu vou mostrando pra vocês No decorrer do dia Ó nóis de novo aí, galerinha Aí que já que ficou o reforço, ó Tá vendo? Reforço em show aí É pra não ter problema Agora vamos fazer a solda A outra vai encaixar certinho Em cima aqui, ó Tá vendo? Tudo soldado, ó O telefone demora muito pra focar A ordem é que compra um iPhone Pra nós fazer uns vinheta Cê tá doido Vamos dar continuidade aí Tchau Tchau